E aí A ilusão foi tanto ódio guardado Geral me abandonou Só dormiu e tranquilo Perdoa meu céu Quando eu vi 12 e 4 e 2 E porra tua piroca Ei amor, olha bem na minha cara Se tu passa eu sou assim Por eu te magoar Sei que tu vai estar de mim Me perdoa por favor Só tô aqui no cantão Não sei mais o que é amar Sai do meu coração Na duva é praia Minha grávida é praia Ela me deixou sozinha Eu caí na ilusão Foi tanto ódio guardado Geral me abandonou Só dormiu e tranquilo Perdoa meu céu Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de 4 e tu empurra tua piroca Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de 4 e tu empurra tua piroca Com R10 o pinta lança mais uma Tem certeza? Vai se apaixonar Ei amor, olha bem na minha cara Se tu passa eu sou assim Por eu te magoar Sei que tu vai estar de mim Tchau